Olá pessoal, aqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, um vlogzinho daqueles bem épicos que o Seals tem a informar e a falar um pouco do que se passou na Lisboa Games Week. O Seals já está em casa, tem aqui as prendas, algumas prendas que me ofereceram na Lisboa Games Week, eu vou querer mostrar a todos e agradecer a cada um daqueles que de uma maneira ou de outra passaram por lá, não só aqueles que deixaram uma prendinha aos Seals, as prendas para mim são, não é em termos de valor, em termos de valor para mim conta muito como gratidão por aquilo que faço e daquilo que tento transparecer nos vídeos e da pessoa que sou todos os dias e com as vossas prendinhas, com o vosso carinho, porque muitos não trouxeram prendas físicas, mas sempre que vieram ter comigo, as vossas palavras eram como prendas e como muita força para mim, para o trabalho que faço e para tudo, amigos. É muito importante ter recebido este carinho todo na Lisboa Games Week, por isso espero que vocês vejam este vídeo até o fim, este blog até o fim, para vocês perceberem o quão importante é. Eu tenho aqui várias coisas, várias coisas que poderia começar já a falar, mas primeiro que tudo e acho que ainda mais importante, vou falar do como está o canal neste momento. O Seals teve agora esta situação de Lisboa Games Week, uma cena à parte, uma cena anormal, que fez com que os vídeos não rolassem da maneira normal que vocês estão habituados, tal como a ausência da minha consola. Vocês sabem que o Seals teve a consola durante um tempo na garantia, ela já regressou, o Seals já instalou os jogos, já tem tudo preparado, ou quase tudo preparado para começar outra vez com aquele ritmo de FIFA, PES, WWE, Live e outros jogos que poderão aparecer no canal. E isto já está tudo preparado, é isso que eu quero vos dizer, que a partir de agora em princípio tudo vai voltar ao normal e conto com o vosso apoio. já sabem que todas as sextas-feiras à noite há live no canal do Seals, por volta das nove e meia, dez horas da noite, aquela sexta-feira em que acaba a semana, em que é o começo, vá, do fim de semana e que vocês podem estar um pouco até mais tarde acordados, se conseguirem resistir ao cansaço do dia. Mas pronto, é uma informação acho que útil para muitos de vocês que vêm ter com o Seals e perguntar quando há live, acho que a maior parte do pessoal já sabe, mas para os que ainda não tinham essa informação, sexta-feira, todas as sextas-feiras, se não houver, vocês provavelmente irão sempre informar ou tentar quando não haja. E é isso, fim de semana, já sabem sempre que há sempre dois videozinhos, um sábado e um domingo com o WWE no domingo e sábado, pode ser qualquer coisa. Durante a semana vai ser vídeos aleatórios, também com o WWE, com o FIFA, com o Ultimate Team. Ah, muito importante, o Seals tem a conta do Ultimate Team bloqueada, eles não me deixam. Mesmo que agora é com a nova consola, eu não sei se hoje já está, porque eu fiz um ticket para eles. Aliás, a seguir a gravar este logo, vou ligar para a EA, que eu tenho até às 9 horas para o fazer. Vou ligar para eles e perceber. Primeiro vou ver se já está a libertado, porque fiz um ticket lá na EA Sports, para que eles me desbloqueassem a conta. Já criei uma nova password, uma nova pergunta de segurança, assim é que é. E mesmo assim a coisa não funcionou, por isso fiz um ticket e, em caso a coisa continue igual, vou fazer um telefonema e pedir para eles me desbloquearem para conseguir fazer os meus videozinhos do Ultimate Team. Neste momento só consigo jogar Seasons e Mods Offline para o Clubs, por exemplo. Mas não é isso, nós queremos, queremos o Ultimate Team e vai regressar em breve para o canal. Acho que está tudo em cima informações do canal épicas, 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 tonditas. Vou mostrar agora sim o que é que o pessoal andou por lá a fazer e aquele pessoal que me entregou a prendas físicas. Por já vou-lhe mostrar aqui uma oposta que vai ficar para a história, isto é, pelo menos para a minha recordação, com a assinatura, se não de todos, de quase todos os youtubers. Estes aqui são os 20 do cartaz, claro que houve mais, por exemplo, aqui tem o caso do Race que assinou aqui. Mas o Silvio não conseguiu de todos, com a expansão de Feromonas e de Hermin não foi possível. Mas a grande surpresa é aqui da parte de trás, amigos, a assinatura de muitos de vocês. Eu não sei se vocês, os que assinaram, vão conseguir ver, quer dizer, eu não consigo manoburar isto muito bem. Mas pronto, está aqui algumas das assinaturas. Vou passar aqui, assim, muito rapidamente. Como vocês podem ver, tem aqui muitos nomes. Isto aqui o Silvio se fez por iniciativa própria, por vontade própria. E é uma recordação que eu guardei. Claro que nem toda a gente assinou, nem toda a gente que passou lá assinou. Quase que do início, no sábado, que o Silvio se fez isto, meti, passado para aí, 10 minutos, 1,4 hora do início, meti lá e, para aí, uma hora, demorou a preencher esta situação toda. Uma hora, duas horas, vá, já alargando a situação. E quase todos preencheram. E o Silvio se perguntou quem quisesse preencher para preencher. E está aqui os autógrafos de muitos inscritos ou não, de muitas pessoas que passaram lá nos Joguemos. Isto é uma recordação para o Silvio. Vou guardar com imenso carinho daqui a uns anos. Com certeza olherei para isto com os olhos e com um sorriso na cara. Outra prenda. Uma das primeiras também que recebi foi este póster, que vocês estão aqui a ver já os nomes de Don Crazy e Thunder. Vocês têm ali as aberturas entre parênteses. Estes foram dois inscritos, dois amigos que vieram ter com o Silvio ofereceram este cartaz. Não fui eu que pedi, nem fui eu que comprei. Foram eles que o compraram, assinaram e ofereceram a Silvio. Está aqui Ruben Sala e Sandro Patrocínio. Obrigado aos dois. O Ruben Sala, lembro-me que já tinha estado com ele no meeting de Lisboa. O nosso amigo Sportinguista e um subscritor do canal do Silvio, muito presente. Obrigado aos dois por este póster. Vou guardá-lo com todo o carinho. Junto das coisas, de todas as coisas que eu vou guardar. Já tinha alguns presentes dos meetings. E agora vou guardar com certeza estes também junto dos outros. Outras coisas, o que é que o Silvio também lá recebeu e que achei imensa piada. O Hulk Hogan. Olhem aqui, amigos. Uma edição fechidinha. Claro que o Silvio não vai abrir esta situation. Vou deixá-lo assim em caixa, que está muito porreira. Vou guardá-lo também com muito carinho. É um boneco de WWE, tal como o Carlitos. Eu não sei, eu não tenho o nome de quem me ofereceu isto. É lá está, amigos. Sempre que ofereçam qualquer coisa, vocês escrevam. Porque depois, mesmo que vocês me digam na altura, ah, eu fico com o nome na cabeça, mas depois vai-se muito rapidamente. São muitos nomes. E o Silvio não é nada bom com nomes. Nada mesmo. E por isso, eu só quero agradecer, porque a pessoa que me deu este Carlitos, foi a mesma pessoa que me deu o Hulk Hogan, será? Já nem me lembro. Porque também houve um que ofereceu este título. Esta foi das que também também eu mais gostei. Eu gostei de todas. Todas simbolizam muito para mim, amigos. Mas eu gostei muito desta. Eu até tirei a foto, porque está no meu Facebook, naquele post das fotografias. Vocês podem ver, estão aqui a ver. Dizer Sil CPT. Isso foi o inscrito que escreveu. World Heavyweight Championship Wrestling Champion. É o título de pesos pesados, Motherfucking Crepeitos. O Silvio gostou muito deste prenda. É alusivo, claro, à WWE, à série que o Silvio tem no canal. Muitos de vocês passaram e disseram para o Silvio continuar com esta série. Claro que vou continuar. E tenho feito com muito prazer. E isto só me vai dar mais força. E provavelmente um dia o Silvio quer pintar esta parede aqui por trás. Estas paredes aqui vão ser pintadas de verde. Vou fazer para fazer green screen. E vou provavelmente meter algumas destas coisas por trás. Já tenho alguns pósters. E é uma coisa assim mais bonitinha. Para não ter sempre estas paredes assim, sem graça, atrás de mim. O Silvio vai investir nessa situação. O mais breve possível. Pense até o final do ano, até o Natal. Vou fazer uma coisa jeitosa. Porque, nas férias, porque até enquanto tenho escola e isso, eu não tenho tempo para essas situações. Vamos aqui arrumar isto. E agora vamos passar aqui as outras partes. As outras partes. Isto é. Já está tudo aqui pelo lixão. Vai chove-lo. Deixa eu ver. É. Depois houve outro amigo. Nosso amigo André Sousa. Que me trouxe também. Não teve a oportunidade de estar comigo na fila. Chegou mais tarde. Mas também me trouxe um CD aqui do Força Brutal Supporting. Músicas do Supporting. Da Clack. E aqui também um Autoplanta do Diretivo. Dos Ultras. O Silvio não é de nenhuma Clack. Tenho carinho por todas. Gosto de todas. Nada nenhuma diz mais que outras. Voreleo. Diretivo. Vocês sabem que o Sousa é do Sporting. Assisto na bancada em que todas as quais estão. Mas não me identifico com nenhuma. Não sou sócio de nenhuma. Também ele mandou aqui um bilhete especial. Foi da meia da final da taça. Contra o Nacional. A câmera não quer focar. Mas acho que é visível. Não quer focar. Mas é visível. Federação Portuguesa de Futebol. Olha aqui está-se a ver bem ela. Esta é ela. Diretivo Ultras. É um bilhete de Clack. O que é que eu tenho aqui mais? Também que me ofereceram. O nosso amigo Pedro ofereceu várias cartas. A mim foi esta. A do Minotauro. Muito obrigado Pedro. Também por teres passado. E deixar uma lembrança ao Silvio. São coisas que... Lá está. O Silvio não pede coisas de valor. É óbvio. Não pede-se nada. Mas é sempre bom receber. Claro que a gente gosta sempre de receber. E quando eu digo receber. Eu não falo só de materiais. Como de carinho. E muitos de vocês o fizeram. E eu agradeço imenso. Esta foi também... O Ruben de Sala. Já me tinha esquecido. Que me ofereceu. Amigos. Este símbolo. Eu gostei muito. Eu não vou dizer que gostei mais do que as outras coisas. Gostei de todas as coisas iguais. Eu tenho um carinho especial. Mas eu gostei muito deste símbolo. Em especial. Porque me diz muito. E para já é muito bonito mesmo. Ruben de Sala. Eu não sei se é o mesmo Ruben de Sala. Agora é que vocês me questionam. Ou não. Mas acho que é o mesmo. Não sei se eu... Amigos. É muito complicado. É muita gente. Acreditem. Vocês sabem. Já viram uns vídeos dos vlogs. Certamente. Passem e vejam do fim de semana. É muito épico. Muita gente lá. Tu provavelmente estás naquele vlog que o Silvio filmou. Se estiveste lá no sábado. No domingo. A quinta e sexta também fiz gravações. Houve outro inscrito. Que passou por mim. Outro inscrito. Por nome Nelson. Acho eu. Que eu deixo aqui o Skype dele. O servidor de Minecraft. Vocês sabem que se ele não tem Minecraft no canal. Eu próprio lhe disse. Ele provavelmente entregou isto a todos. Mas eu deixo aqui. O servidor. DragonUniverse. MC. DragonUniverse.net Skype. Está aqui do Nelson. 1, 2, 3, 6, 27. Ele disse se eu podia publicar isto. Está publicado amigos. É um servidor acho eu de Minecraft. Se vocês quiserem jogar no servidor dele. Parece que é BDS. Passem lá. Vocês que são e-fans-aços. Do Minecraft. Vocês podem ver aqui. Também. Foi-me oferecido um cascol. Não. O Silvio não levou o dele. Porque não foi preciso. Olha aqui. Um cascol. Zinho top. Que me foi oferecido. Está aqui o nome. Que eu mandei logo escrever. Pelo Diogo Vegas. Exatamente. Diogo Vegas. Alguns aqui. Exatamente. E me ofereceu este cascol no domingo. E o Silvio vai guardá-lo. Para uma coleção imensa. Que espero fazer de cascóis. Muito obrigado. Vou guardá-lo aqui. Já dá praxe. Receber um cascol nestes eventos. O Silvio gosta muito. Principalmente. Se for do Sporting. Claro. Mais. O que é que eu posso vos mostrar mais? Não posso vos mostrar mais nada. Este aqui também vai ficar guardado. Amigos. O Silvio já tem da outra. Lisboa Games Week. Esta também. Com o meu nome. Aqui. Com o meu nome no canal. Lisboa Games Week. Participante youtubers. Esta era a cena de acesso. Que o Silvio tinha. E vou guardá-la também. E pronto amigos. Acho que foi tudo. Acho que. Depois tem aqui tipo. As pulseiras. Tem aqui uma fita também da Astra. Que é da Montreal. Eu tenho que ver onde é que vou pôr esta situação toda. Não é muita coisa. Mas. O Silvio não tem muito espaço também. E pronto. Era basicamente isto. Se eles querem mostrar aqui as situações todas. Quero agradecer a todos. Sem exceção. Amigos. Obrigado a todos. Aos que passaram na Lisboa Games Week. Aqueles que tiveram comigo. E que não tiveram. Porque a vossa força. É a nossa força. E quanto mais o vosso apoio. Se sente. Mais nós. Somos. Fortes. E quanto mais nós. Temos força. Com certeza. Iremos produzir melhor conteúdo. Melhor. Melhor conteúdo. Acima de tudo. Para que vocês o vejam. E isso é importante para mim. Para vocês. Para todos os youtubers. Para todos os. Ao pessoal que assiste o youtube. E não só. Porque há muitos de vocês. Que um dia. Querem ser como nós. E é muito. Uma grande porcentagem. Do pessoal que vê os nossos vídeos. Tenho noção disso. Em Portugal. Gostavam de ser youtubers também. E eu acho. Eu gosto. E quero ser lembrado. Pelo menos aqui uns tempos. Quando já não o fizer. Como um bom exemplo. Para qualquer. Criança. Ou qualquer. Rapaz. Que queira também. Fazer. Do youtube. Um hobby. E do youtube. Uma forma de. Se expressar. E também. Às vezes. De libertar. Energias. Às vezes. Negativas. Ou positivas. Mas é uma forma. Muito boa. E. Eu estou aqui. Sozinho. No quarto. Para falar para uma câmera. Em que sei. Que depois vou ter milhares de pessoas. Que assistem ao vídeo. E isso é. É muito gratificante. E muito. É muito. É muito bom. Amigos. Porque eu. Acima de tudo. Eu gosto de jogar. E gosto de. Jogar com amigos. Acima de tudo. Essa é a minha grande paixão. A minha grande paixão. Não é fazer youtube. Minha grande paixão. É jogar. Mas. Se eu posso jogar. E mostrar. Para quem quer ver. O que eu jogo. São. Dois em um. São. Uma. Uma coisa. Que se une bem à outra. E que se completam. E depois. Com o vosso apoio. A coisa. Do youtube. Torna-se mais profissional. Entre aspas. E darmos aquela. Obrigação. De vos trazer conteúdo. Porque vocês estão à espera. Desse mesmo. É bom. É bom amigos. E é uma experiência. Que todos. Acho que muitos de vocês. Gostavam de ter. E. Eu dou. 100% de força. A todos. Porque é uma coisa. Que dá muito trabalho. Não se pense. Não pensem que isto é. É uma brincadeira. Que é. Começa tudo por uma brincadeira. Sem dúvida. Não pode ser de outra maneira. E tem que ser levado. Também um pouco. Na brincadeira. Mas. Dá muito trabalho. Vocês devem ter um pouco. Também a noção disso. Aqueles que têm. Já um pensamento. Mais crescido. E pronto amigos. Já está aqui um vídeo. Super grande. Um vlog super grande. De 17 minutos. Não era isto que eu queria. De todo. Mas acho que tudo o que disse. Foi importante. E aqueles que assistiram. Até o fim. Obrigado. Por me estarem. A aturar. Durante este tempo todo. Eu sei que vocês. Têm mais que fazer. Por isso. Se eles não vos vai chatear mais. Eu acho que ficou tudo dito. Se me esquecer de alguma coisa. Peço imensa desculpa. Mas acho que. Está tudo. Já. Está tudo. E. Amigos. Continuem a apoiar aí o canal. Se eles vais continuar aqui. Com a força máxima. Depois desta. Renovação de energias. Daqueles voa games week me trouxe. Graças a vocês. Vou tentar aplicar. Nos vídeos. Por isso. Conto com o vosso feedback. Já sabem que. Sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Haha.